olá sejam muito bem vindo este canal meu nome é jaqueline tavares e hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre vitamina d sobre tomar sol as nuvens chegaram aqui agora e tampou o sol mas ainda estou aqui né pra é então vamos falar sobre a vitamina d a vitamina dela trabalha no organismo né e e ela quem toma sol não fica doente e se ficar doente é muito mais fácil de se curar né é o sol do meio-dia até umas quatro horas da tarde onde potencializa né essa sintetização no corpo da gente e como eu já estudei sei que depois que você toma um sol bem quente é bem gostoso você pegou aquela cozinha uns 20 minutos para não ai meu deus para não queimar a pele ficar vermelha né porque também tudo que em excesso faz mal então a gente tem que estar tomando moderadamente também esse sol desde que seja uns 20 minutos né e aí o que eu quero falar com vocês é depois que toma esse sol tem que levar pelo menos umas oito horas para depois tomar um banho sabonete tal pra não é paralisar o a sintetização dessa vitamina que não é uma vitamina é um hormônio então é isso aí você pega me fala assim a já que eu não tenho como tomar sol né 20 minutos por dia eu também não tenho nem todo o corpo então a gente tem que fazer o que é separar um dia para ir para cima da laje ou ir lá para o fundo do quintal ou tomar sol da janela né às vezes eu tomo em casa sol quando bate entre o sol da janela então eu pego tiro o excesso de roupa e fico tomando sol aí é tem muita gente que eu vejo né graças a deus eu tenho piscina no condomínio então dá pra pra vir tomar sol não tem aglomeração aqui é tudo marcadinho agendadinho né de acordo com as normas de segurança depois dessa situação toda que nós estamos vivendo mas antes eu vinha era bem aglomerado né tinha bastante gente e o que eu mais vi era mulheres lindas com corpo até bom e aí o que que acontece elas usando maiô com vergonhinha né de de tomar sol de se expor e tudo mais só que num lugar onde todo mundo tá se expondo né todo mundo tá de biquíni todo mundo tá de sunga espantoso e o que chama atenção é uma mulher com muita roupa um homem com muita roupa então a gente tem que sempre tá de acordo com o nosso ambiente sem esquecer dos nossos princípios né então é isso eu sempre recomendo para todas as mulheres paradas e usar maiô né porque o maior ele acaba deixando a barriga a barriga escondida do sol e como quem trabalha com maquiagem sabe que tudo que é claro é destaca né fica mais visível então quando a gente toma sol no corpo todo aonde destaca é onde fica as marquinhas né então vai ficar aquela marcona aqui quando for fazer uma um strip 13 né o que vai chamar atenção é a barriga que já deve estar um pouco volumosa né porque é difícil as mulheres não ter uma barriguinha volumosa mas com aquele brancão lá né de que não tomou sol acaba destacando mais então mulheres aquilo que você quer esconder expõe mais no sol para queimar e esconder deixar bem escuro né quando a gente passa um óleo no corpo também destaca então passei óleo quando for fazer assim um estropatiese é passar óleo onde você quer que seja visto quanto ao filtro solar né eu passo filtro solar só no rosto quando eu venho me expor no sol desta maneira então aí eu passo um filtro solar para que não queima tanto o rosto né porque o rosto ele sempre está em destaca então sempre a gente vai estar presente no rosto então é bom que esteja protegidinho mas aí na maioria das vezes que eu não queira passar que nem hoje está fraquinho o sol né é pra que nada as nuvens vai embora né aí o sol é aparece quando ele aparece ele aparece gritando na pele falando tô te queimando ai que delícia e é isso gente é espero que vocês gostem eu quero que vocês se exponham bastante ao sol não tenha vergonha de quem você é do corpo que você tem não tenha mesmo e sempre que você for se expor no sol assim né de ano em ano tira foto do seu antes e depois tirar foto é muito importante né para a gente se avaliar para a gente se auto-pense então a gente tem sempre tirar foto por isso que eu posso fazer sociais e o que eu quero indicar para vocês também são aqueles aplicativos né aquelas mídias sociais que sempre tem aquele aquelas relembranças e recorações o hashtag tpt para que você sempre veja o seu antes e depois né eu sempre agora eu comecei a colocar eu queria ter colocado foto queria ter tirado foto do meu corpo de 20 anos de 30 anos e agora né quase os 40 é eu tenho tirado mais porque quem sabe quando chegar aos 60 70 80 fazer uma análise e falar caramba não mudei nada é pra isso que a gente luta né pra não mudar nada com o passar do tempo e se mudar que mude bem pouquinho e se mudar que mude bem para melhor do jeito que a gente quer gente se curtiram é dá um joinha se não curtir também pode sair a sua avaliação comenta o que você quiser comentar e esse é o meu corpinho que eu estou exibindo claro que eu quero estar bem melhor né as mulheres falam aí já que mostra mostra os resultados né de como você está então tá aí um vídeo mostrando os resultados vou mostrar detalhes mas essa sou eu se tá aí temos temos tchau gente